Fala, nação churrasqueira! Tudo bom com vocês? Hoje eu vou te contar quais são os três maiores erros no churrasco pra você nunca mais errar. Pessoal, antes de conferir todas essas dicas maravilhosas que eu separei pra vocês, já deixa o seu joinha, compartilha com os amigos pra eles não errarem também e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E o primeiro erro é não tirar a carne da geladeira antes de levar pra grelha. A gente precisa deixar ela descansando em temperatura ambiente por pelo menos meia hora antes de fazer o nosso churrasco. Isso vai garantir com que a gente tenha um ponto mais uniforme e também que ela não fique tão mal passada no centro. Não tenha aquele choque térmico com a brasa e a gente faça uma carne sensacional. Por isso mesmo, antes de acender a brasa, eu já tiro a minha carne da geladeira e deixo ela pra fora descansando. Tirou a carne, acende a brasa e espera a brasa chegar no ponto. Esse também é um dos erros mais cometidos no churrasco. Não deixar a brasa ficar vermelhinha e no ponto pra gente levar a carne pra grelha. Tá vendo aqui, faz uns 20 minutos que eu acendi essa brasa, mas ainda não tá no ponto. Você consegue ver lavaredas e também que ela não tá toda vermelhinha. Esse carvão ainda não acendeu por completo. É isso que a gente quer pra fazer um bom churrasco. Assim, você vai ter menos lavareda no seu churrasco e a temperatura tá ideal pra você grelhar a carne. A carne já ficou descansando pra fora da geladeira em temperatura ambiente e a brasa já tá no ponto. Vou levar a carne pra grelhar e a gente fala do último erro e não menos importante do que todos eles. E o terceiro grande erro é a fome do cidadão, né? Porque você quer tirar a carne da grelha e já comer. Mas não, é muito importante que essa carne fique descansando pra que você não perca os sucos da carne que estão concentrados no seu centro. Se você corta nesse momento, esse suco vai se espalhar todo pela tábua e você vai perder a suculência e todo o sabor. Olha que delícia que tá essa maminha, gente. Sensacional, né? Suculenta e maravilhosa. Bom, eu tô aqui babando e eu vou fazer a parte mais gostosa do vídeo, que é comer. Enquanto vocês passam vontade por aí. Que delícia. Mas também, né? Com carne de qualidade, é muito fácil fazer churrasco, né? E eu podia passar o dia inteiro aqui falando o que não fazer no churrasco. Mas eu vou te dar uma dica bônus que é a melhor de todas. Que o errado é não fazer churrasco. Deixa aqui nos comentários qual que é a sua dica pra não errar no churrasco. Eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima. Um beijo!